Oi, eu sou a Bia Lombardi, bem-vindos ao Bramado. Meu canal para uma vida mais autoral. Oi, gente, tudo bem? Descobri fazer um vídeo diferente hoje. Eu não sei, eu acabei de sair de um cliente, agora é muito gente boa, para quem quer fazer uma marca nova, sair de novo. A gente estava falando das tatuagens, e eu tenho essa tatuagem no braço, depois eu moro, senão, a de dentro. Depois eu coloco uma foto aqui mostrando o que eu fiz quando meu pai faleceu. E é uma tatuagem de um pôr-do-sol, uma tatuagem de um pôr-do-sol, com uma âncora e escrito em memória do velejador com o coração com a banderia da Itália. Me deu um site aqui de falar sobre um assunto que é muito louco. Meu pai ontem teria feito 65 anos. Eu acho que até por isso que o fato dele ter feito aniversário ontem acabou mexendo comigo nesse sentido. Meu pai trabalhou com alimentos a vida inteira trabalhando aqui. Bom, mulher, aqui é farmacêutico bioquímico, engenheiro de alimentos. Que era o que ele fazia, né? Mas todo mundo que vê a tatuagem me pergunta do que é a tatuagem. É uma tatuagem bacana e tal, é diferente. Eu falo, essa tatuagem eu fiz quando meu pai faleceu, em homenagem a ele, porque ele era um velejador. E meu pai gostava, velejava, gostava muito de velejar. Mas ele não ganhava dinheiro com isso. Não era profissão dele, nem nada. Ele tinha um sonho de depois que ele aposentasse, ele ter uma escuna, algum serviço de que ele pudesse levar e trazer as pessoas em Agrô dos Reis e tal, e ter uma renda com aquilo que a gente não conseguiu realizar. Mas ele nunca ganhou dinheiro, mas sempre foi uma das maiores paixões da vida dele. E é muito engraçado, eu defini meu pai dessa maneira, ele era um velejador. E eu fiquei pensando sobre isso. E é um assunto que me... Dessa coisa do trabalho, se o trabalho te define. E era esse assunto, esse tema que eu queria deixar registrado pra você pensar aí do outro lado. Quem é você? Quem é você? Eu sou... Porque muita gente quando você fala, ah, tudo bem, fulano, ah, legal. Ah, quem que ele é? Ah, fulano é advogado, fulano é médico, fulano, não sei lá. Eu sempre tive o geriza de ser definido assim. Eu acho até que esse é um dos motivos por eu ter 30 profissões ao mesmo tempo. A Bia é cantora, a Bia é arquiteta, a Bia é designer, a Bia é blogueira, a Bia é fotógrafa. Eu já tive uma época, há muitos anos atrás, que eu fotografava, show, a Bia é fotógrafa. Eu sempre gostei de ser plural porque eu sempre tive verdadeiro pavor de que o que eu fizesse me definisse como pessoa. Como eu não defino meu pai? Meu pai não é o... Ah, meu pai, ele trabalhava no Kibon, ele é dinheiro de alimentos. Meu pai não é essa pessoa, meu pai é um velejador, meu pai é o que ele amava fazer. Você aí do outro lado, você é a sua paixão. A sua paixão te define. E eu queria te perguntar isso, se você tem vivido dessa maneira. Claro que todo mundo trabalha, todo mundo tem, todo mundo tem que trabalhar, pagar as contas e tal. E a gente sabe que são poucas as pessoas, que é uma sorte, e é uma sorte não, não é sorte. É um mindset muito intenso que você tem que ter para transformar o que você ama em trabalho. Trabalhar com aquilo que você é apaixonado. E não é todo mundo que tem esse mindset, porque você tem que abrir mão de muitas coisas para fazer isso e tal. Tem que perder muitas coisas, muitas vezes, para chegar e conquistar isso. Então, assim, quem é você do outro lado? Eu queria que você pensasse sobre isso. Um vídeo curto dessa história, e meu pai para mim vai ser sempre meu pai, meu velejador, porque era o que ele amava fazer, era onde ele genuinamente era feliz, sempre foi. E hoje eu sinto muito arrependimento de não ter compartilhado mais esses momentos com ele. Eu gostava de velejar e tal, de ir para a Angra, mas eu sou uma criança da internet, da modernidade. Então, às vezes, eu me sinto um pouco isolada, e é muito engraçado isso que eu vou te falar agora, e é o grande tapa na cara que a vida te dá. Hoje eu sinto muita necessidade da desconexão, da contemplação, da natureza, de estar unificada com o planeta, que é uma coisa que o ato de velejar traz muito isso para você. E é muito louco o que eu precisei, e a vida é assim, né? É aquilo que eu estava falando, você não conquista uma coisa sem perder outra, e eu tive que perder meu pai para perceber uma série de coisas na minha vida. Inclusive, essa que eu estou te falando aqui nesse vídeo, que você não é o que você faz, você é aquilo que você ama. O que você ama te define, como você lida com aquilo que você ama te define. E eu queria deixar essa perguntinha aí para você do outro lado. Hoje é um vídeo bem curto, vou tentar manter abaixo aqui de cinco minutos, não sei se eu vou conseguir. E eu quero que você responda nos comentários aqui desse vídeo abaixo, quem é você? Responde para mim, por favor! Por conta desse quem é você? No sentido, eu não quero dizer que eu sou fulana, faço isso, não. O que você é apaixonado, o que te dá um extremo prazer, o que te liberta, o que te dá uma sensação de plenitude. Essas são as coisas que você é que te definem. Eu quero ver de todo mundo várias declarações bonitas e filosóficas e maravilhosas aqui embaixo. Eu queria deixar essa mensagem, que você é aquilo pelo qual você é apaixonado. Mesmo depois que você morrer, seus filhos e seus netos, eu desejo que eles lembrem de você por aquilo que você era apaixonado em vida. Isso é muito legal. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal que quem tá inscrito aqui vê todos esses vídeos bacanas antes de tudo. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto